Vamos falar do cartão de crédito Forte Brasil, da bandeira Mastercard. É uma empresa do Ceará, do estado do Ceará, com sede na capital Fortaleza. O nome já até diz, Forte Brasil, né? Dá uma alusão com Fortaleza, Ceará. Então vamos falar desse cartão de crédito da bandeira Mastercard, que ele tem não só Mastercard, mas tem também bandeira Forte Brasil. Mas o que interessa, porque compra em todo o território nacional, é a bandeira Mastercard, né? Que aí, quer dizer, todas as lojas que vendem o cartão aceitam a Mastercard. Então são milhões de estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Então vamos falar da bandeira Mastercard e como é que você vai estar pedindo esse cartão se por aventura você quer ter mais um cartão ou o seu primeiro cartão de crédito. o cartão de crédito da bandeira Mastercard Forte Brasil, agora há pouco tempo. Mas algumas pessoas já não sabiam ainda. Então eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês que ele já consegue pedir, fazer, né? Adquirir esse cartão de crédito Forte Brasil Mastercard pela internet, aí no conforto do celular, no seu smartphone, ou no seu computador, ou no seu tablet. Vamos falar no decorrer do vídeo como é que você vai pedir esse cartão Forte Brasil, mas antes eu vou pedir você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber no vídeo e deixa o seu like, o seu deslike, o seu comentário, a sua pergunta. E o seguinte, bora para o tema do vídeo. Bom, galera, o cartão de crédito Forte Brasil, que já está no mercado há muito tempo, há muitos anos mesmo, mas você só conseguia ir nas lojas parceiras, tá? E não era da bandeira Mastercard, depois virou bandeira Mastercard, ok? E aí é um cartão de crédito fortíssimo, que lá no Nordeste, principalmente no estado do Ceará, ele é forte, que é onde ele iniciou, né? E aí é o seguinte, ele se expandiu, que é a tendência de todos cartões de crédito, todos emissores de cartões de crédito, é expandir para o território nacional, claro, que é para poder pegar mais gente e pegar mais grana, né? Mais dinheiro. Bom, e aí é o seguinte, esse cartão de crédito você pode conseguir ele pela internet agora, que eu vou fazer o seguinte para você, tá? É, não vai lá baixar o aplicativo na sua loja de aplicativo, não. Tem que ser pelo o site, que aí no site vai disponibilizar um formulário para você preencher e aí dar continuidade. Aí após isso, aí sim é que você vai baixar o aplicativo, tá bom? E aí o próprio site vai te mostrar passo a passo e a aprovação dele é imediata, tá? Imediata, não tem nada que esperar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, não. É imediata, ele já te avisa, já que você foi aprovado, tá bom? E aí então o que eu fiz, pensando nisto, para vocês aí terem a sua comodidade, eu deixei o link lá na descrição, tá bom? Vai ficar na descrição, vocês procuram lá, que tem vários links, aí vocês procuram lá, Forte Brasil, e aí clica, se vocês quiserem, o cartão de crédito Bandeira Mastercard. Agora, tem anuidade? Sim, tem anuidade de R$ 14,90 a anuidade, e segundo eles é uma anuidade diferenciada. Segundo a política de anuidade diferenciada desses cartões de crédito, é o seguinte, quando você usar o cartão de crédito, você paga a anuidade, que eu sempre falo aqui que eu acho isso um erro, né? Eu acho que se você usar o cartão, você está trazendo dinheiro para o emissor do cartão, então não é necessário você pagar a anuidade, mas sim se você deixar o cartão na gaveta. Só que ele faz o contrário, a pessoa aí leva a pessoa, então, deixar o cartão na gaveta e não usar, né? Leva a pessoa a fazer isso, mas tudo bem, é a política deles, eu não posso ficar aqui também, ficar martelando direto. Então, está aí, galera, a anuidade é R$ 14,90, é uma anuidade que a gente fala que é diferenciado, tá? E se você quer o cartão Mastercard, quer dizer, Bandeira Mastercard, eu vou deixar o link para você, você, então, pede o seu cartão, e aí é só ser feliz. Cartão de crédito, Forte Brasil, Mastercard, no âmbito nacional, você pode admitir, vai chegar na sua residência, no seu sete que você colocar, bonitinho, tá bom? Valeu e boa sorte, galera!